O evento mais esperado do mundo. A arena onde um mito é reconhecido por tudo o que fez no passado. O recorde. A superação. A marca humana, cravada na eternidade. É chegado o momento de acender a tocha. De reunir toda a aldeia global. Em uma competição que ultrapassa limites nunca imaginados. É hora de submeter o atleta ao julgamento da história. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Vem aí. AIA 2022. Morte não é esporte. Morte não é esporte. Morte não é esporte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto